E olha só, outubro chegou e com ele o reajuste dos carros, né? Trago pra você nesse vídeo a tabela para PCD do Volkswagen Nivus, um carro interessante, bonito, bem equipado e que tem um bônus de montadora pra você que é PCD e tá interessado em comprar. Quer saber tudo? Depois da vinheta, conto todos os detalhes e os descontos. E pra você, meu amigo PCD, Inova Isenções é o melhor escritório de isenções do Brasil. Atende o estado de São Paulo e o Brasil inteiro. Com esse escritório fantástico ali na Lapa, em São Paulo, você tem tudo o que você precisa. Isenção de PVA, ICMS, PI, rodízio, CNH especial e a possibilidade de comprar o seu carro direto com a Inova. Você tá vendo no showroom que tem carro pra test drive, acessórios, recurso de multa, tudo no lugar só. Inova Isenções, o escritório com mais credibilidade do Brasil. Manda uma mensagem pra eles. O caminho mais barato e seguro de realizar o seu sonho passa pela Segeral Consórcios, que é representante Porto Seguro. E agora no mês de agosto, condição especial pra você que tem o sonho daquele carro ou daquela casa. Meia parcela no mês de agosto e também possibilidade de lance de 30% do próprio crédito. Algumas simulações pra você ver. Carro de R$92.500,00 com parcelas de R$720,00 por mês. Mas se você quer aquele SUV de R$150.000,00, você paga parcelas de R$1.036,00 por mês. Tá pensando naquela chacra, naquele terreno? R$280.000,00 com parcelas de R$952,00 mensais. E olha só, se for lá e disser que fechou o consórcio, viu aqui na canal Mundo Alto, pagamos a primeira parcela pra você. Primeiramente, antes de mais nada, que Deus abençoe sua vida, seus planos e todos os seus sonhos. Agradecer o nosso amigo Rodrigo Pontes, que é vendedor da Volkswagen e me passa as tabelas, né? Todos os meses pra gente tá gravando. Vou deixar o telefone dele na descrição desse vídeo aqui. Bom, Volkswagen tá com seus carros caros, né? Nossa, deu uma subida no preço. Inclusive, o Nivus, por exemplo, se começar a janeiro valer o teto de R$120.000,00, o Nivus tá fora, porque o mais barato custa R$130,00. Mas a Volkswagen tenta compensar dando um bônus de montadora. Talvez não seria mais interessante tirar o bônus de montadora e baixar pro teto do ICMS? Pro PCD vai valer mais a pena, né? Pensa aí, dona Volkswagen. Bom, tirando esse caso, vamos ver a tabela como ficou o preço desse mês de outubro? Vem pra telinha aqui, você já tá vendo aqui as duas versões de Nivus, né? A Comfortline 200 TSI com o preço público de R$130.890,00. É um carro bem equipado, tem uma motorização 3 cilindros turbo, né? 1.0, então é um carro econômico. Tem recurso de segurança bacana, frenagem automática, CC. Porém, o preço não tá muito legal, né? Você tem isenção de IPI e bônus de 10%. Você vai pagar R$112,319,00. E vai ter R$18,571,00 de desconto. Seria legal a Volks dar 10% de desconto nesse carro no preço público, baixar ele pra menos de R$120,000,00 e dar isenção de IPI e CMS? Eu acho que valeria mais a pena e venderia mais pra quem é PCD em Volks. Da mesma maneira, o Highline 200 TSI. Preço público de quase R$150,00, R$147,890. Tem a mesma condição, isenção de IPI, bônus de montadora. Você vai pagar R$126,907,00 e vai ter R$20,983,00 de desconto. O que vai mudar da outra versão, que isso daqui tem as rodas mais bonitas, foral de neblina, bancos em couro, multimídia de 10 polegadas, mas a estrutura, a segurança continua a mesma. Bom, é o que eu falei. Tá dando 10% de desconto no carro de R$130,00. 10% é R$13.000,00. Então, abaixa o carro para os seus R$117.000,00. Você vai ter isenção de IPI e CMS, o carro vai cair mais um pouquinho e PCD vai fazer a festa comprando esse carro, porque muita gente quer esse carro, gosta desse carro. Pense ainda no Volkswagen. Por favor. O carro tá custando muito caro. Tá muito caro. Tá muito caro esses carros da Volks aí. Pelo que oferece, tá muito caro, hein? Presta atenção, Volks. Baixa o preço e venda com isenção de IPI e CMS, que o PCD agradece. Eu sou o Nelson, do canal Mundo Alto. Tchau. Tchau.